Apesar de ter apresentado o maior avanço de canaviais do país na safra 2012-2013, segundo a Conab, os consumidores de Mato Grosso do Sul são os que pagam mais caro pelo etanol entre os estados do Centro-Oeste. Por aqui, o etanol pode chegar a R$ 2,23. Eu tenho que abastecer álcool, né? Porque meu carro é álcool, não tem jeito. No fim da semana passada, as distribuidoras decidiram cobrar R$ 0,10 a mais pelo litro do etanol. A novidade foi recebida com espanto pelos donos de postos. A nossa presidente soltou um pacote para diminuir, por exemplo, zerou o PIS e COFINS para a indústria açúcar e alcooleira, para tentar com isso aumentar a oferta do etanol no mercado. Ficamos surpresos porque nós estávamos esperando o inverso. Agora, quem precisa ou prefere abastecer com combustível, poderá pagar na capital até R$ 2,25 pelo produto, conforme o sindicato do setor. Em um cálculo rápido, o aumento vai custar, por tanqueada, cerca de R$ 12,00 a mais. Isso é um prejuízo para o nosso bolso. A expectativa do setor, e claro que também dos consumidores, é de que este aumento não permaneça nas bombas por muito tempo, e que o valor do produto comece a cair em, no máximo, um mês. Talvez na segunda quinzena de maio comece a dar uma caída, o mercado está muito oscilante.